Fala aí moçada Beleza Onde estamos de volta? Pilar do Sul Saindo logo aqui cedo, sete e pouco Sem movimento de manhã Sem movimento nenhum Esse horário é difícil, movimento Hoje tudo fechado Acho que é o centro também O centro é uma praça aqui Praça Luiz Tretini, eu acho Não dá pra ver direito aqui o nome Tretini Tem igrejona aqui Só que não dá pra ver não Não dá pra ver se consigo mostrar ali Uma praça aí A igreja lá em cima É a igrejona lá Essa cidade geralmente tem muita igreja Bonita a igreja Ok Olha a pista dividida do meio Legal hein Vamos aqui a 30 por hora Vamos lá Você que não é inscrito no canal Se inscreva Ative a notificação, comente alguma coisa Se gostar Estamos sempre por aí mostrando Algumas cidades aí do interior de São Paulo Interior e como também A grande São Paulo Tem uns dois vídeos de lá Mas lá é ruim de fazer Todo lugar tem vídeo de São Paulo Interior até menos Essa aqui é a Avenida Papa João Piche 3 Tchau 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 Hospital Secretaria de Saúde Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, abraço, fui. Até mais.